Tô tão arrependido, eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga, não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte, a Mona Lisa Eu interditei o meu mundo, disse pra muita gente daqui cê não passa E o destino foi cruel e fez trapaças Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido Tô tão arrependido, eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga, não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte, a Mona Lisa Eu interditei o meu mundo, disse pra muita gente daqui cê não passa E o destino foi cruel e fez trapaças Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido Conselho lhe dou, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei e saí arranhado, ferido 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 Postando foto do drink na mesa O merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma dissuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução E essa Globo não tá mostrando E essa Globo não tá mostrando Você só tá enganando os seguidores Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução O áudio que mandou solução O áudio que mandou solução Que você queria de fato Um término Você bateu o pé no chão E me expulsou da sua porta Frases cortando Frases cortantes Frases cortantes Feira e disposta E eu calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade E ir embora Fui o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais Não dá mais, não me liga Cê não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade E ir embora Fui o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Cê não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca, nunca mais Você falou pra uma amiga há algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais Já não tava nem aí Pro nosso compromisso Jogou fora no lixo E não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga Ela percebeu Ela não pôde evitar E viu nos olhos meus Tanta tristeza Foi nesse instante ali Que você me perdeu Depois daquela amarga hora E eu calado fui embora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração Juntou as partes e entrou Na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Depois daquela amarga hora E eu calado que eu calado E eu calado fui embora E eu calado fui embora Ela pegou meu coração Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Não fale dela não Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo Falo que te amo e que sou fiel Se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou o camarão em casa E detetive Você já viu o traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria Você já viu o traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria É relação que não conspira Sou o seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel Se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu o traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria Você já viu o traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria É relação que não conspira Já bateu o instante De saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Que é reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimentos Eu não Coração pra erros Não tem porta Se ele ama Está sempre escancarada A porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugiria ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimento Eu não Coração Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada A porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugiria ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Preferiu fazer a mala E me deixar sozinho Esqueceu suas promessas No bar da esquina Na cama de outro Você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui Seu coração Vai dar saudade de mim Todo dia E hoje em diante A sua cama é fria Vai ter mais gelo Que no Paulo Norte Pra você saber Que era mulher de sorte Preferiu fazer a mala E me deixar sozinho Esqueceu suas promessas No bar da esquina Na cama de outro A cama é fria Vai ter mais gelo Que no Paulo Norte Pra você saber Que era mulher de sorte Vai dar saudade de mim Todo dia De hoje em diante De hoje em diante A sua cama é fria Vai ter mais gelo Vai ter mais gelo Que no Paulo Norte Pra você saber Que era mulher de sorte Pra você saber Que era mulher de sorte Quem vê história E não vê coração Quem vê feed E não vê sentimento Essa história De voltar por cima Que já te esquecia Que já te esquecia Tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Quem vê história E não vê coração Quem vê feed E não vê sentimento Essa história De voltar por cima Já te esquecia Meu arroba Meu arroba Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que Pra que Pra que Pra que querer provar do seu doce beijo Pra que alimentar esse meu desejo Pra que 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 mandar Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Meu coração Pra que Pra que Pra que Pra que De deixar De deixar De deixar De meu coração De falar tão alto Se você não quer Se você não quer Me ouvir Se você não quer 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 Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu, pequeno diante Porque eu sinto por você Se não me quer apague a luz Me peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu, pequeno diante Porque eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Já tem Três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Se prepara Porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todos esses suspensos eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todos esses suspensos eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todos esses suspensos eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todos esses suspensos eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todos esses meses eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todos esses meses eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você transformou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu, você desapareceu Estou com tanta saudade, é muita crueldade Eu acabará sim Que destino covarde, deu você de presente e depois te tomou Se não me arrependo, eu não me arrependo, eu não me arrependo Se você se amar, eu não me arrependo, eu não te amo Pro meu coração Vou parar Vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabar assim Que destino um covarde Eu vou ser de presente Depois te tomou de mim Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou, brigou, brigou e ainda terminou Na boca na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Ela desmarcou, brigou, brigou e ainda terminou Desmarcou, brigou e ainda terminou E ela pendurou E ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração aí Depois de um mês Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro Amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo E quando de loucura E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma É por amor Meu amigo É verdade É total É total É por amor Que os corações É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Melhor eu rir Tudo bem Vai ser melhor só Se tiver que ser assim E é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu Pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Já Melhor o final Melhor assim Melhor o final 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 Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Tudo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Tenta descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2 Percurra banha aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Daqui a 12 bilhões de anos Quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2 Percurra banha aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado 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 Volto lá sozinho, eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente De camara ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Marcelo Cirqueiros, ponto net O tempo está treo, que já foi fora de modo Mas agora se vem na pia Porque meu fustinho do namoradinho Ela gosta de carri portado Uma gana do papai, só rura de camara Um dia na balada ele levou ela sozinha E pediu uma carona, tevei ela de fustinho Ela me demora, eu já fui logo dando o trato E ela esqueceu o cabocinho De camara, de camara, de camara, de camara Ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara Ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai O tempo está treo, que já foi fora de modo Mas agora se vem na pia Porque meu fustinho do namoradinho Ela gosta de carri portado Uma gana do papai, só rura de camara Um dia na balada ele levou ela sozinha E pediu uma carona, tevei ela de fustinho Ela me demora, eu já fui logo dando o trato E ela esqueceu o cabocinho De camara, de camara, de camara, de camara Ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai De camara, de camara, de camara Ela não vai, só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Ei, menino Agora vocês vão ouvir A história do gato que me leu Ô, gato atrapalhado Me diz que eu juro O gato bililio é o gato futuro O gato bililio é o gato futuro O gato bililio é o gato futuro O mundo tá perdido O mundo tá uma zorra O gato bililio mamá no peito da cachorra O mundo tá perdido O mundo tá uma zorra O gato bililio é o gato futuro Me diz que eu juro O gato bililio é o gato futuro Me diz que eu juro O gato bililio é o gato futuro O de vão chegar em casa Tenta para descansar O gato pula em suas pernas Para lhe massagear O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O gato bililil é o gato futuro, que desculjuro, que desculjuro O gato bililil é o gato futuro, que desculjuro, que desculjuro Bililil? Ô bililil! Pense que um gato atrapalhado O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra, o gato bililil é o gato futuro, que desculjuro, que desculjuro O gato bililil é o gato futuro, que desculjuro O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O gato bililil é o gato futuro, que desculjuro Que desculjuro, que desculjuro O gato bililil é o gato futuro, que desculjuro Pense que um gato sabido O que tá vendo aí, meu amigo Rudival Ô gato atrapalhado Que desculjuro Que desculjuro Que desculjuro Ainda não consigo entender Por que você me abandonou Eu queria saber Lendo dos nossos momentos Era tão linda a nossa união Mas de repente você se for Sem dizer adeus Não sei por que Isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Pode voltar te espero E te darei pra sempre o meu amor E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar Lírio eu te dou uma chance Cabe a você aceitar Acho que devo te perdoar Eu não sou tão ruim Lírio eu te faço um pedido Não faça mais o que você fez Pois se um dia tu me abandonar Eu não vou aguentar Não sei por que Isso acontece comigo E uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Pode voltar te espero E te darei pra sempre o meu amor E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar Não sei por que Isso acontece comigo Não sei por que Isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Não sei por que Isso acontece comigo E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar Música Eita, a luita puna é a pegada dos penetras chequendo pra balançar seu coração, ó Pegada dos penetras com Einstein e Zanah Música 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 Seu carinho Mais uma noite estou aqui com frio Coração ferido, coração vazio Cada dia eu só penso em você Já não sei o que fazer pra te esquecer Volta pra mim O coração está morrendo aos poucos A vida entrega o jogo pouco a pouco Sem seu amor Sem seu amor A vida já não faz nenhum sentido Corre perigo Perde o juízo Volta pra mim A solidão A solidão A solidão machuca o meu peito Não é perfeito Perde o direito Volta pra mim Mais uma noite estou aqui com frio Coração ferido, coração vazio Cada dia eu só penso em você Já não sei o que fazer pra te esquecer Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim A solidão 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 machuca o meu peito Não é perfeito Perde o direito Perde o direito Volta pra mim A solidão Tchau, tchau.